A onda de furtos e roubos continuam crescendo de forma intensa no município. Segundo dados da Polícia Civil de Querência, o município registrou do dia 1º de outubro ao dia 31 de outubro, 15 casos de furto, 2 de roubo, totalizando 17 boletins de ocorrência naquele mês. Do dia 1º de novembro até o dia 24 de novembro, Querência registrou 15 casos de furto e 3 de roubo, totalizando 18 boletins de ocorrência antes mesmo do mês terminar. Os marginais agem em residências, via pública, comércios, propriedades rurais, bares e boates. Entre os fatos estão as violações de domicílio, 2 em outubro e 1 até o momento em novembro. Moradores e comerciantes pedem com urgência providências para que os casos parem de crescer. A Polícia Militar enfatiza a importância do registro do boletim de ocorrência nos casos acontecidos.